Salve, salve gamers! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Hoje estou para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje estou com o Brabox, o cara que é brabo mesmo. Então, vamos embora, né, galera? Ajeita aí, né? Já comecei aqui, ó. Já comecei. Já comecei, né? Uma pouca. Comecei. Então, vamos embora, né, galera? Aqui, ó, vamos. Esse daqui eu estou treinando com o Brabox para o campeonato. Essa vai ser uma das pistas. Ai, no, vocês viram bug, galera? E eu aqui nem parti da frente. Ai, bati na traseira. Ó, galera, eu vou tentar fazer um traseira. Não, eu bati. Não, eu bati. Vambora, né, galera? Ó, galera. Vamos estar fazendo o drift. Assim, ó. Ah, não tirei o fino. Ó, galera, como é que está indo. E, galera, ultimamente meu canal está com 37 inscritos. Então, muito obrigada a todos que estão se inscrevendo no meu canal. Ô, Lucas, daí dá um TikTok bom, hein? Tirei o fino. Essa foi bonito. Essa foi bonito. O cara já saiu, eu já saí de traseira, assim, mas eu escapei. Tirei o fino. Tirei o fino. Tirei o fino. Essa foi bonito mesmo. Eu saí, assim, de traseira e o cara já saiu no drift. O cara já saiu no drift. Mas foi bonito a que ele fez. Foi bonito. Vambora, né, galera? O cara já está me seguindo. Vambora. E, galera, quem assistiu até o final, deixa hashtag campeonato. Aí, pra quem assistiu até o final. E quem não assistiu até o final. Coloca hashtag sou. Sou. Não coloca nada, né? Só deixa o like. Agora, lembrei de antigamente que o gato galótico falava. Hashtag sou miau. Antigamente era bom assistir gato galótico. Ó, assimzinho, ó. Eu não tiro muito fino dessa parede, não. Mas aqui, ó. Na zebra eu tiro, ó. Só na zebra, ó. Ó. E, galera, você que quer estar fazendo uma skin aqui pra... Minha equipe pode estar me mandando aí no Discord. Que eu vou estar vendo a skin tudo de boa. Aqui, ó. E um salve especial pro Brabro... Brabrox... Brabrox. Brabox. Brabox. É. Pro Brabox que tá me ajudando a gravar esse vídeo. Ó, galera. Só com uma mão. Tive que tirar outra aqui. Mas só com uma. E, galera, o vídeo vai ter... Hoje vai ter dois vídeos. O vídeo de manhã agora e o vídeo da tarde. Ó, tirando o fino. Essa parte eu faço bonito. Ai, bati. Uai, como que eu... Bati e não perdi a frente. Ah, perdi. Ui, bati nele. Desculpa. Vambora, né? O calço sempre tem que ficar bonitinho. Ui, bati. Oh, meu Deus. Meu amigo. Você tá doido. Eu e você. Tirou o fino. Sem bater. Meu amigo. Ai, nem tô sabendo escrever mais. Foi bonita essa. Foi bonita essa. Foi bonita. Então, essa. Vou mandar o replay. 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 Para... Para a galera. Aqui, ó, galera. Galera, o primeiro replay aqui, ó. Olha o fino. Olha o fino. Não. Vou mostrar. Olha isso. Aqui. Não. Olha isso. Daqui. Mano. Olha isso, ó. Os carros grudados. Grudado. Grudado. Depois passando. Aí, agora vai pro segundo. E essa foi a primeira, ó. A gente não passou tão perto quanto a segunda. Aí, pulou. Então, vamos... Galera, o cara saiu sem querer. Então, né? Vamos criar outra. Um, dois, três, cinco. Não sei o que aconteceu. Porque eu fui editar aqui, mas de boa. Cadê a sala? Não existe. Vamos criar outra. Agora, vamos jogar na Kansai. Kansai. Isso. Vamos jogar na Kansai. Aqui, ó, galera. Eu só vejo nos... Tem aqui, ó. Os caras fazem isso. E isso. Pula. E continua no drift. Só que... Posso ir? Ó. Não posso ir. Impossível. Ó, galera. Como eu sou ruim. Ó. Galera, no total eu tenho seis pessoas pra campeonato. Mas quem quiser tá participando aí, coloca nos comentários. Beleza. 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 Mesma... Senha. Vamos colocar aqui, né? Mesmo que eu vi, já tá acabando. Só vou acabar com ele. E o quê? Ó, galera. Galera. Galera, eu vou terminar o vídeo por aqui. Se inscreva no canal, deixa o like. Ativa o sino das notificações para... Não, mas... Eu vou falar um vídeo... Tchau, tchau. Tchau, tchau.